Conselho-Ministro aprova a remuneração mensal e líquida o valor do dólares americano reunido a Tocito-Limanulo para a Presidente da Autoridade Municipal. Ministro-Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral apresenta o projeto decreto-governo e a Conselho-Ministro nebe aprova a ONU para a estabelecimento de remuneração para a Presidente da Autoridade Municipal. Diploma em Danei prevê a ONU e a Número Rua que se artigo Rua Nulo Racing Hat, decreto-lei Número Tolo barra Rihungroa Sanulo Racing Den. Tua redação nebe apresenta que se decreto-lei Número Rua Nulo Racing Hat, barra Rihungroa Nulo Racing Tolo onde estabelece a remuneração para a Presidente da Autoridade Municipal. Diploma em Danei, a Reba Grau Responsabilidade para o processo de centralização territorial. Nebe sim implica aumento dos recursos materiales orçamentais não humanos. Presidente da Autoridade Municipal se ia direito para a remuneração mensal e líquida ao valor do dólar americano rihungroa da Ato Cito Lima Nulo. Decreto-governo nebe, se itama e a vigor loronto irmã, a fone de a publicação. Não sei a rua vigora e a lorongida fulano janeiro que não rihungroa do Número Racing Hat. Revoga a ONU decreto-governo, número tolu, barra rihungroa do Número Racing Den. Nebe altera o decreto-governo, número roa nulo, barra rihungroa roa nulo, resseguida. Nuno Moraes, Alessandria dos Santos, para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL ranejando o botão notificação. O comentário não vai tuta na mídia social Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.